Fala pessoal, João, tá beleza? E hoje vamos à volta do quadro novo velho, o canal. É, vocês estavam pedindo muito, então vamos voltar agora e vai voltar voltado. Vai ter pelo menos uma, duas, ou três, ou quatro, ou cinco toda semana. Depende de vocês aí de casa. Mas escolha do dia semanal, cara. Então tipo, dá o quadro escolha do dia ou escolha da semana, está de volta. Vamos ver, quando sair só uma vez na semana vai ser a escolha da semana. Quando sair uma todo dia, a escolha do dia. Então, tá, vamos voltar a começar aqui. O pessoal tá pedindo, ah, estamos com saudade daquele quadro. Volta com isso, os clientes também. Mano, aquele quadro da escolha do dia era tão legal. Podia ver as máquinas montadas, podia comprar uma máquina igual, que já via como ela estava. Então, voltamos a pedido de vocês. Então, já queremos agradecer a vocês. Muito obrigado por estar sempre dando a sua opinião, comentando nos nossos vídeos, né? E hoje vamos montar a máquina do cliente Yuri de São Paulo. Ele comprou essa máquina aqui, que está no primeiro link da descrição. Você vai acessar ali, vai ser a mesma máquina que você vai ver nesse vídeo. Porém, ele fez alguns incrementos nela. Ele colocou um SSD a mais, tá? E mudou a memória. Mas eu vou explicar, passa peça por peça pra vocês agora. Mas se você quiser acessar, no primeiro link da descrição, você pode ter uma máquina igual a essa que você vai ver no vídeo, tá? Então, bora lá ver a máquina que Yuri pegou aqui. O processador que ele pegou, o E77-700, tá? Com o Cooler Box, que vem junto com o processador. A placa mãe vai ser uma B150D3H. Não sei onde eu botei a placa mãe agora, mas é uma B150. Acho que eu deixei lá embaixo. Acho que eu nem trouxe a placa mãe, mas daqui a pouco... Na montagem ela vai aparecer. Vocês vão ver a montagem, ela vai estar aqui. Mas é uma B150, tá? Placa de vídeo, uma GTX 1070. Nesse caso aqui, é o modelo da Galaxy. Da Galaxy, vocês sabem bem, que tem um RMA bacana. Já testamos o RMA, ele tem um vídeo aqui no canal. Funciona perfeitamente. Tem um ano de garantia no Brasil, diretamente em São Paulo. No caso aqui, o Yuri vai ter um ano diretamente com a ChipArt, né? Mas dependendo da que você vai comprar, você pode ter diretamente um ano com a Galaxy. Tá? Então, e depois mais um ano fora com a Galaxy. Então, a garantia da Galaxy funciona perfeitamente. Tem total suporte no Brasil. Memória, que foi o detalhe que ele trocou. No link do site, vocês vão ver que tem 16GB o computador. 4x4. E ele optou por botar 2x8. Mesma coisa, continuando com 16GB, porém apenas com 2 pentes. Um de 8GB mais 8GB, 16. Uf, 16GB, tá? HD de 1TB. Um SSD que ele colocou a mais também, que no PC do site não tem. Um SSD de 120GB da Kingston. Fonte uma Corsair VS 600W. Tá? Uma fonte que você sabe que tem qualidade. Testada e aprovada por o Teclab lá. A fonte entrega mais do que promete. Então, é isso aí. Fonte de qualidade. 3 anos de garantia essa fonte aqui. 1 ano com a Chip Art. Mais 2 anos diretamente com a Corsair. Então, aí ó. É qualidade com custo-benefício excelente. Essa linha VS da Corsair com 3 anos de garantia. E segurança, tá? Próximo gabinete. O gabinete exclusivo da Chip Art. O PCS Warrior. O Chip Art, tá? Últimas peças. Está acabando esse gabinete aqui. Das que a gente comprou exclusivamente. Foi feito exclusivamente para a Chip Art. Esse gabinete. Quem viu os reviews dele aqui no canal. Está acabando. Já estamos em projetos de novos gabinetes. Vai demorar ainda um pouco. Já era para ter saído agora em março, abril. Só que deu alguns probleminhas. A gente está reformulando algumas coisas. Mudando alguns detalhes nele. Então, deve atrasar mais um pouco ainda. Então, demora para vir. Então, vamos com calma. Mas vai ter mais gabinetes exclusivos. Pode ficar tranquilos quanto a isso. Então, agora vamos lá. Vamos montar essa máquina. Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Vou mostrar um montão para vocês aqui. Depois eu volto mais um pouco para comentar como foi a montagem. como ficou e mostrar alguns dos nossos diferenciais. Porque muita gente nova que chega no canal ainda não sabe como funciona o envio da Chip Art. Como é a garantia e tudo mais. Então, fica ligado no vídeo aí. Até daqui a pouco. Tchau. 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 tudo isso aqui junto também, tá? Vai o cabo de força, cabo de energia, a gente também envia junto, como cortesia, porque você não tá pagando nada pra ele, mas a gente envia junto como cortesia também, porque as fontes não acompanham. E como a gente sabe que a maioria do pessoal tá comprando a primeira vez o computador gamer, não custa nada enviar um cabinho de 5 reais junto, né? Então a gente manda um cabinho tranquilamente de brinde pra todos os clientes aí na sua casa. Tem cidade que não tem pra vender. Pois é, depende do interior, alguma coisa, é difícil tu achar algum cabo. Então a gente manda junto de cortesia pra todos os nossos clientes o cabo de energia. Os outros cabos, monitor e tudo você vai ter na tua casa. Você comprou um monitor, vai vir um cabo de monitor. Você vai comprar um teclado e mouse, vai vir um cabo junto. Então o único cabo que você realmente precisa que vai acontecer é o cabo de energia, caso você não tenha algum na sua casa, a gente não sabe se você tem ou não tem. Então a gente manda junto como padrão aqui em todas as nossas máquinas, tá? Acho que é isso aí pessoal, queria agradecer a todos vocês aí de casa, muito obrigado. Precisa comprar o computador gamer, acesse chipart.com.br. Ficando alguma dúvida sobre os nossos testes, os nossos padrões de qualidade, nossas montagens e tudo mais, deixe nos comentários que a gente está à disposição de vocês, tá? E muito obrigado Yuri pela preferência, um grande abraço Yuri, valeu por ter escolhido a chipart pra ter seu PC gamer, agradecemos imensamente sua preferência e você de casa, faz com o Yuri, vem, vem se tornar parte da nossa família, vem pra chipart e você também vem. Que gay! Então é isso aí pessoal, um grande abraço, valeu! E se eu quiser um mousepad desse, ó? Mousepad também tem no site da chipart pra você comprar, link está na descrição, garanta então preço barato, tá barato esse mousepad, hein? Tá barato, vocês estão me roubando Tá barato esse mousepad, então garante aí, tá? Valeu!